A Corrida Nossa Santa Casa, realizada em novembro de 2022, reuniu cerca de 470 atletas e arrecadou R$ 25 mil. Todo esse valor foi revertido para a realização de obras aqui no hospital e também para a aquisição de novas poltronas para o setor de hemodiálise. Veio uma verba do Estado, o ano passado, que era para fazer umas melhorias no setor, como a troca do tratamento de água, de osmose, a reforma de uma sala e com esse recurso nós conseguimos comprar 15 cadeiras novas, porém ainda faltavam 10. E essas 10 cadeiras que a gente conseguiu através da Corrida da Santa Casa, a gente conseguiu o valor total e conseguimos comprar e hoje a gente já está aqui no setor utilizando essas 25 cadeiras novas. Os pacientes passam três vezes por semana, uma duração de quatro horas, cada sessão de diálise sentado na poltrona. Então eles precisam ter uma cadeira que seja confortável, durante a sessão de diálise, às vezes pode ter um pouco de mal-estar, hipotensão. Então essas cadeiras precisam ser reclináveis e um conforto a mais para o paciente. A Santa Casa recebeu um repasse de 225 mil reais para o setor, porém nem sempre os recursos conseguem cobrir todas as demandas. Para a provedora da Santa Casa, toda ajuda e arrecadação são bem-vindas. E para alcançar os objetivos do hospital, foi importante a colaboração de todos. A gente idealizou aí um grupo de funcionários, inclusive a nossa parte de marketing, para angariar uma importância para a gente ajudar aqui na Imodiálise. Foi daí que a gente pensou em fazer a corrida. A corrida foi um sucesso, então eu agradeço a todos que ajudaram. Tenho que agradecer aí uma família de São Paulo que faltava uma cadeira, cadeira de obeso, é uma cadeira um pouco mais cara. E elas gentilmente cederam a cadeira. Então eu quero agradecer. São famílias de fora da cidade que preocupam com Poços de Caldas. Então, numa hora dessa que a gente vê o quanto as pessoas gostam de nossa cidade. Cada sessão de Imodiálise leva cerca de três a quatro horas para ser realizada. Por isso, é tão importante garantir uma estrutura acolhedora aos pacientes. É importante, né, porque a gente fica menos cansada, né, com a força da poltrona. E tem muitas pessoas mais idosas do que eu, por exemplo, que ficam cansadas. Então foi ótimo, muito bom mesmo. Não sei se todos gostaram, mas eu adorei. Não sei se todos gostaram.